E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas plantas ali do meu jardim que fazia tempo que vocês estavam me pedindo pra ver. Bom, antes de eu mostrar as plantas, né, eu vou replantar várias porque tem umas que fazem muito tempo que estão numa terra, que tava numa terra ruim eu tô trocando e colocando noutra terra algumas suculentas que cresceram demais no cabinho eu cortei e replantei de novo vocês vão ver várias ideias, assim, de mini terrários porque, assim, deixa eu contar uma coisa os meus mini terrários estavam tudo aqui numa área que tem atrás da minha casa, numa estante e aí como eu tenho muito gato, muito, muito mesmo, eles estavam todos subindo e mexendo tô mostrando aí pra vocês um pedacinho de como tava, tava tudo revirado, eles nunca deixavam parar eu plantava, eles iam lá e mexia aí eu resolvi colocar tudo lá embaixo da árvore, porque lá eles não vão, né, eles só ficam aqui na área então eu replantei, arrumei vários e mostrei tudo pra vocês nesse vídeo tem várias ideias que você pode se inspirar e fazer aí do outro lado tá muito legal, eu espero muito que vocês gostem das minhas plantinhas e das ideias vocês vão ver que tem muita ideia legal de vaso, de vidro que quebrou e eu fiz terráriozinhos ficou lindo demais, então confere só aí todas essas ideias e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só. Sabe aquela fada bem linda que eu coloquei naquele vaso bem lindo também? Eu comprei ela por 19 reais numa lojinha de decoração. eu achei baratinho porque era uma fada grande bem linda e olha só, eu já ensinei a fazer aquele vaso também, nesse vídeo que eu ensinei o vaso, tem várias ideias pra você fazer utilizando vasos que quebraram, então eu vou deixar o vídeo do vaso aqui e tem o vídeo das gaiolas também, que eu fiz também é um vídeo onde tem várias ideias de jardim o vídeo da gaiola vai estar aqui desse lado eu espero que vocês tenham gostado das ideias eu espero que vocês tenham gostado das minhas plantinhas, comenta aí se você tem plantinha, se você gosta, porque eu amo muito, tá? A gente se vê no próximo vídeo, um beijo e até o próximo vídeo, tchau